Tá ok? Então, para onde foi usado isso? Era mais para analisar o pessoal que mexe com biodiesel, eles tendem a analisar milhares de amostras por hora. Aí tem pessoal que chega lá assim, ah, 60 mil amostras, 50 mil, esse é o número que eles chegam a trabalhar, tá? Então, esse método aqui, ó, foi desenvolvido e nós chegamos a testar algumas coisas. Só que o pessoal agora já está em uma fase mais evoluída, ele já não tem mais tantas sementes. Mas mesmo ainda, as duas mil, três mil amostras e nós desligamos esse aparelho. Mas ele ainda, o método está lá. Se alguém precisar de novo, é só implementá-lo, tá? Então, esse método aí permite determinar uma quantidade enorme de amostras por hora. Mas esse seria a quantidade do óleo. Só que também nós podemos medir com esses métodos a qualidade dos materiais, que é isso que eu acho que mais interessa para o público em geral. Então, nós vamos basear em duas propriedades. Um método chamado CPMG, onde eu meço esse tempo de relaxação chamado T2. E esse método CWFP aqui, foi um método que o Tiago até desenvolveu no doutorado dele, a gente consegue medir esses dois tempos, tá? A gente vai mostrar agora como que esses métodos podem ser usados para medir qualidade de produtos em geral. Então, só como eu vou mostrar como propriedade, o T1, o T1, ele tem uma dependência com a mobilidade do sistema, mais ou menos formando um V aqui. Ou seja, ele é mais, ele é menor, né? Quando os movimentos que tem na minha amostra são perto da frequência de ressonância do meu aparelho. 400 MHz no carro do meu aparelho, 400, 600 MHz, assim por diante. Mas ele é grande, né? Tanto para líquidos, quanto para sólidos. Já o T2, não. O T2 praticamente decai de um líquido para um sólido. Então, eu posso usar isso para medir o quê? Todos os materiais que mudam, que tem diferença de viscosidade, ok? Então, eu posso pegar uma água e botando açúcar. O que vai acontecendo com a minha água com açúcar? Vai ficando cada vez mais viscosa. E o T2 dessa minha água com açúcar vai diminuindo. Quanto mais açúcar tiver, mais viscosa ela fica e menor ele é. Então, esse método CPMG é um monte de pulso que nós aplicamos aqui assim. É um pulso de 90 graus, 180 graus, aparece um eco. Ele aparece dezenas de ecos aqui, mas o que nós estamos querendo medir é esse decaimento aqui, um decaimento exponencial que esse decaimento é a constante de tempo dele que é o chamado T2. Então, se nós pegarmos, por exemplo, algumas sementes aqui, linhaça, soja, macadâmia, mamona. Eu digo para vocês assim, o T2, ele decai com a viscosidade. Quanto mais rápido, mais rápido vai decair o meu sinal. Linhaça, não sei se vocês conhecem a composição do óleo de linhaça, é o óleo mais poliinsaturado que tem por aí. Então, ele sendo poliinsaturado, ele é o ácido, ele tem os ácidos graxos, mas ele é o óleo menos viscoso. Então, é esse sinal mais longo aqui, esse mais longo é o da linhaça. A soja, esse segundo aqui, ele é menos poliinsaturado. Esse daqui é rico em linoleico, esse é ligo, linoleico, desculpa, ligo rico em linoleico, e o macadâmia, que já é rico em oleico. E já o óleo de mamona é um óleo completamente diferente e super viscoso. Então, com esse método, eu coloco a semente lá dentro, aperto um botão, já sai para mim em alguns segundos, que eu posso dizer a viscosidade do meu óleo, lá dentro da semente. Mas não só isso. Se eu coloco naquela minha esteira, eu consigo medir isso também. Cada pico desse daqui é uma semente passando na esteira. Aí não é tão rápido, umas 500 amostras por hora. Mas o interessante é o seguinte, se eu pegar esse sinal aqui e usar a técnica de quimiometria, o que eu posso fazer? Começar a calcular dentro da semente qual a viscosidade do meu óleo. Dentro da semente, o cara traz uma semente lá, qual a viscosidade do meu óleo? Aperto um botão, ele vai lá, eu uso essa curva de calibração e eu calculo a viscosidade. Não só isso, eu posso medir o índice de iodo, porque essa viscosidade depende da estrutura dos ácidos graxos. E ela interfere direto. Uma outra coisa que é interessante para biodiesel, eu consigo medir dentro da semente qual o número de cetano do óleo. O número de cetano é equivalente ao motor diesel, é o número de octano da gasolina. Então, as sementes interessantes para biodiesel são essas que têm o número de cetano mais alto. Então, a pessoa leva para mim lá as sementes e determina dentro da semente que ele vai plantar para melhorar, qual que tem o maior número de cetano. E nesse daqui, todos eu tirei fora a semente de mamona, porque aqui ela estaria mais ou menos lá no outro lado, tão diferente que ela é das outros materiais. Então, aqui são diferentes tipos de materiais que eu consigo prever dentro do material quanto tem de, qual a viscosidade dele, qual o índice de iodo, que seria proporcional ao grau de insaturação, qual que é o índice de cetano e até mesmo a composição em ácidos graxos. Aqui um exemplo de uma amostra que acabou de nós analisarmos agora esses dias. Ele mandou para a gente 12 mil amostras uns dois anos atrás. Ele queria saber dentro dessas amostras, ele sabia por cruzamento que ele estava fazendo um cruzamento para obter sementes de amendoim com alto teor de oleico. Oleico é um ácido graxo que ele é insaturado, que ele não é, ele é bom para fazer fritura, digamos assim, comparado com os poliossaturados, ele se decompõe menos e ao mesmo tempo ele não é saturado como os outros que causam problema que dizem aí de colesterol e tudo aquilo. Então o pessoal tem trabalhado em fazer sementes hoje que tenha uma composição muito parecida com o azeite de oliva. Então o que esse pesquisador do IAC faz? Ele está cruzando amendoins para obter amendoins de alto oleico. Mas só quando ele faz os cruzamentos não é só obter o amendoim com alto oleico não. Isso é só uma coisa. Ele tem que ser resistente à doença, resistente a não sei o que, não sei o que lá. Então por isso ele pega esses números enormes de amostras aqui. Então a primeira vez que ele trouxe 12 mil amostras. O que nós medimos apenas? A gente sabe que os amendoins com alto oleico, o oleico é um ácido graxo mais, leva um óleo mais viscoso. Se vocês pegarem um azeite de oliva e um óleo de soja agitarem os dois juntos, você vai ver que o óleo de soja parece quase uma água perto do azeite de oliva. Então isso quer dizer que o T2 nosso vai ser menor. E ele sabia pelo estudo de genética clássica dele que teria mais ou menos 33% dessas amostras seriam alto oleico. Então ele mandou essas 12 mil amostras a gente passou no aparelho e aí selecionou. Aqui é só um exemplo de 50 amostras. Lembra que nós fizemos 12 mil para eles. Então hoje em dia ele já não tem mais 12 mil amostras porque ele já jogou um montão fora. Nós acabamos de fazer essa semana passada acho que só 800 amostras para ele fazer na mesma coisa. Ele quer saber quais amendoim dos cruzamentos dele mantém o alto oleico. Ele vai cruzando cruzando até ter uma planta que vai a partir dali não variar mais. Então isso daqui é uma aplicação que nós estamos fazendo. Uma outra coisa que a gente pode fazer numa banana mas pode ser em qualquer fruta agora vocês estão vendo que ela está amassada aqui. Mas a gente consegue saber se ela está amassada ou não na hora que você qualquer fruta que você bateu na fruta. Por quê? Os tempos de relaxação mudam. Quando você bate alguma coisa mistura as águas que estão nos vários compartimentos da fruta. E aqui se nós formos medir no tempo seria isso. Deixa eu ver aqui. E aí tem um procedimento que não tem nada a ver com transformar de Fourier é um outro que eu consigo saber quais são os componentes de relaxação que tem aqui. Nesse espectro aqui seria o espectro da agora não estou lembrado qual dos dois aqui qualquer fruta quase desse espectro aqui. são três tipos de água que existem em uma fruta água dentro do vacúolo água dentro do citoplasma e água nas outras partes da célula. Quando nós desculpa quando nós amassamos qualquer fruta nós quebramos praticamente quase todos os vacúolos misturamos as águas esse sinal aqui some e fica dois aqui. Isso leva a esse daqui. Então a gente pode usar ou esse sinal ou esse daqui para saber se uma fruta está amassada na hora que ela caiu. Depois de um tempo ela vai ficar preta. Mas na hora que caiu você não sabe. Então estamos desenvolvendo um método que é para na hora que os caras estão colhendo daqui a pouco passar em uma máquina para saber qual das frutas foram amassadas e não podem ir para o consumidor. Tem algumas outras coisas também mas ainda não vou mostrar outro. O outro sinal que nós usamos é esse sinal aqui. É o montão de pulso de 90 graus que gera esse sinal que ele nós tiramos algumas medidas alguns valores aqui assim em vez de ser um trem de pulso de 90 graus é um trem de pulso de 90 graus foi o trabalho do doutorado do Tiago e com esse sinal aqui nós temos dependência tanto de T1 quanto T2. Não vou entrar em detalhes para que serve mas vou mostrar já o uso disso para algumas medidas em agricultura. Eu quero medir quanto tem de gordura dentro de um bife não a gordura branca que está de volta a capa de gordura mas quanto tem gordura dentro do bife na parte vermelha. se nós tentarmos se nós tentarmos correlacionar o decaimento CPMG com o T2 de gordura a gente não tem correlação nenhuma. Mas se a gente já pega esse método e mede apenas a intensidade após o primeiro pulso e depois lá no final a gente já tem esse tipo de correlação entre o T2 de gordura seria o extrato em hexano com a intensidade desse sinal. Mas o que a gente pode fazer com isso? A gente pode ver que a gente pode pegar várias raças de animais aqui foram mais de 100 amostras os M's aqui são os machos está vendo? E aqui estão as fêmeas. Também se a gente tentar correlacionar a capa de gordura ou seja, aquela parte branca com os tempos de relaxação também não há muito quando a gente coloca essa mesma capa de gordura com o nosso método a gente já consegue separar os animais por raça e por macho e fêmea. Normalmente as fêmeas sempre tem muito mais gordura dentro do músculo do que o macho. E agora então a gente pode também pegar aqui são médias 30, 40 animais mas a gente pode pegar agora cada um desses conjuntos de animais aqui e tentar prever quem que é macho e quem é fêmea. Eu pego um sinal daquele e vou dizer aqui seria uma análise de componentes principais onde seriam dentro de uma mesma raça bifos tirados de um animal macho e de um animal fêmea. Não é 100% mas a gente consegue saber quem é ele. Ou também entre duas raças o canchinho seria esse quadrado esse daqui e esse daqui é o de cá. Então nós já temos métodos já melhores do que esse porque isso daqui era só uma projeção bidimensional na tridimensional ficou muito melhor e a gente vai conseguir prever um monte de coisa até o gosto da carne isso que a gente vai ver daqui a pouco ali na frente para poder dizer a qualidade da carne em algumas coisas. E aí o que acontece é o seguinte para a agricultura aquele aparelho que eu mostrei para vocês aquele imã ele pesa algumas toneladas e custa um aparelho um milhão e meio de dólares nenhuma pessoa vai querer usar um aparelho desse. Então agora nós mudamos para um outro aparelho é um protótipo feito com uma empresa que a gente lá na Argentina e agora o buraco desse daqui é mais ou menos 10 centímetros. Então cabe qualquer desses materiais aqui. Eu vou passando aqui dentro da minha esteira agora a garrafa fechada não precisa abrir a garrafa ela passa lá dentro fechada por quê? Eu vou usar uma onda de rádio a onda de rádio lembra você faz a imagem no aparelho de ressonância lá no hospital não vai cortar você para fazer a imagem a imagem penetra na pessoa e gera o sinal só que aqui a imagem é demorada a gente quer fazer medidas relativamente rápido então nesse aparelho já agora é bem mais barato custa só 200 mil dólares ainda mas ainda é aqui nós temos o imã que serve para pré-magnetizar a amostra o sensor está aqui dentro então vou mostrar algumas coisas com esse aparelho que já é quase um décimo do preço do outro então uma deles seria medir quanto tem de umidade na carne mas sem pesar a carne porque pesar se eu for lá pesar uma carne é um processo demorado quanto tempo leva para se pesar alguma coisa alguns segundos minutos então a gente quer passar isso em uma esteira talvez eu não preciso pesar e eu consigo com esse método determinar a umidade então a umidade aqui com vários métodos e a umidade padrão agora eu não me lembro um desse daqui é padrão referência ao preto então eu só meço aquele decaimento numa amostra fechada dentro da embalagem não precisa estar fora da embalagem então é um método que nós desenvolvemos então para que serve a umidade na carne vocês devem saber para que serve se a carne estiver seca não faz bife fica tudo duro isso acontece muitas vezes quando o pessoal está congelando descongelando a carne vai perdendo umidade daqui a pouco ela está muito ruim e se a carne estiver com um baixo teor de umidade certamente quer dizer que ela foi muito congelada descongelada seria uma primeira hipótese e a ideia da gente daqui a uns dias ter um aparelho desse num supermercado a pessoa vai lá comprar a carne dela coloca no aparelho aperta um botão para saber quanto tem de umidade dentro da carne mas uma outra coisa já também vê a qualidade da carne aqui nós temos flavor flavor é sabor sabor seria suculência isso daqui seria maciez da carne então nós estamos tendo que relacionar aqueles sinais que decaem CPMG ou CWFP com essas propriedades a gente sente olhar esse método aqui que é essa daqui cheia ele tem alguma correlação com todos esses parâmetros aqui o único problema que nós tivemos aqui é que a carne foi todas do mesmo tipo de animal a gente não pegou animais diferentes foi um trabalho feito com a Unicamp e um professor só trabalha com uma raça chamada Bonsmara é um boi muito mole e ninguém quase conseguiu ver diferença mas mesmo assim você comparar o que os provadores falaram com o que a gente consegue medir é o que a gente já consegue ver então na hora que nós colocarmos animais diferentes certamente essas correlações aqui vão ficar muito melhores e aqui seriam já as medidas do 4 em diante seriam as medidas já instrumentais seria a perda por cocção quando perde quando você está cozinhando um bife ele vai perder água dependendo da qualidade dele então se nós pegarmos o 4 aqui nosso método CWFP ele tem uma correlação de 0 a 8 para prever quanto de água vai perder durante se fazer a cocção no 5 seria a quantidade de gordura os 2 metros preveem mais ou menos aqui seria a quantidade novamente de água e aqui seria a dureza ou a maciez da carne aqui já não mais medida por um provador esses 3 primeiros aqui você dá a carne para as pessoas num provador lá todo um procedimento e aqui são medidas feitas num aparelho ele puxa a carne assim então a gente vê que até o melhora um pouco mas a gente imagina que agora aqui com pegando bois de diferentes raças de diferentes tratamentos certamente o método vai prever muito melhor então a gente está já dizendo dentro de uma carne que pode estar até empacotada todas essas propriedades sobre ela com um certo grau de precisão uma outra coisa que nós estamos usando muito que é muito fácil de fazer é saber se o azeite de oliva está adulterado com óleo de soja por exemplo que é uma coisa muito comum no Brasil e no mundo que aparentemente se produz um litro a cada litro de óleo produzido no mundo se vende cinco esse é mais ou menos o que se diz por aí quer dizer que quatro litros e aí aqui no Brasil é fácil porque eles tendem sempre a usar óleo de soja mas na Europa eles usam óleo de avelã e os ácidos graxos são a mesma composição você não tem como saber pela composição dos ácidos graxos qualquer um qualquer outro porque a composição é muito parecida aí você tem de ir para compostos secundários muitas outras coisas mas aqui no Brasil o pessoal ainda adultera com óleo de soja não, é melhor para a gente porque aí olha a curva de calibração entre T2 e a quantidade de óleo de soja eu consigo prever dentro da garrafa então quanto tem de óleo de soja aqui então a ideia é nossa hoje a gente faz no aparelho no laboratório aquele que passa a esteira mas a gente está já pensando em botar no supermercado mesmo então a ideia talvez no final do ano que vem tenha esse aparelho para o supermercado não é seu André? o André aqui aluno da aqui da federal da química ele está fazendo vai fazer o mestrado dele lá e já está trabalhando em uma empresa que está fazendo um aparelho para ir para o supermercado junto com a gente então aqui com essa curva eu passo os óleos lá dentro e digo quanto tem de óleo de soja num azeite de oliva então nós achamos uma amostra que ele tinha 80% de azeite de soja óleo de soja num azeite de oliva e aí e aí Legenda Adriana Zanotto